Música Alô você amigo fã de Transformers, mais um quadro quem é o personagem começando Então se é a sua primeira vez, já aproveita para se inscrever e acompanhar os lançamentos semanais Clica no gostei, compartilha o vídeo, aquele que top a gente já bem sabe, para dar uma força para o canal Então hoje vamos aí falar, personagem de E.U. Decepticon da primeira temporada, classicão aí Tudo mais, então vamos ver se vocês realmente sabem quem é o Scrapper Se vocês tentarem interferir, vocês serão liquidados Scrapper é o líder e o engenheiro dos Constructicons, ele quem cria tudo da equipe Seu grupo foi o primeiro de combinantes a aparecer na G1 e são eles que formam o Devastador Personagem que falaremos mais pra frente Scrapper apareceu no final da primeira temporada, junto com seus companheiros, no episódio Heavy Metal Wars Que foi traduzido como Guerra dos Metaleiros Versão Brasileira Herbert Richards Em que eles roubam uma série de equipamentos para criar uma máquina a qual transfere os poderes especiais de cada Decepticon para o Megatron E este por sua vez duelou com o líder Optimus, levando vantagem na luta Enquanto isso acontecia, os Constructicons invadiam o QG Autobot com o propósito de destruir o Teletra 1 Mas são impedidos pelos Deinobots, que viriam a ser seus grandes rivais ao longo da franquia E caem na ravina dentro do rio de lava Os Constructicons voltariam a aparecer só na segunda temporada, no episódio Cidade de Aso Em que começam a transformar a cidade de Nova York na chamada Nova Cybertron E eles acabam criando Jacarete-Con, com peças do líder Optimus E a partir de então, ele e os demais Constructicons começam a ter participações em diversos episódios Mas sempre focando muito mais no grupo Em Mestres Construtores simulam uma aliança com Grapple e Host para construir uma torre de energia Em O Segredo de Ômega Supremo, num passado distante ainda em Cybertron, eles destroem a Cidade de Cristal E na terceira temporada, ele e os demais aparecem escandalhados pela falta de Energon no episódio A Desforra Part 1 E depois, em A Desforra Part 4, mostra que eles construíram o Megatron Para no final desse mesmo episódio, criarem na Terra o Tripticon Contudo, existem diversas falhas na continuidade da linha de tempo da G1 Mas ao decorrer dos anos, as outras mídias foram alinhando de uma maneira, tornando possível tudo isso No Brasil, o dublador original do Scrapper foi o saudoso Orlando Prado Que dublou diversos personagens, sendo eles heróis ou vilões Como o Pipa dos Irmãos Metralhos em DuckTales, Fred em Os Flintstones nos Anos Dourados E Lula Lelé na Turma do Zé Colmeia Era justamente o que eu estava procurando Tem certeza que é aqui que devemos estar, gente? Nos quadrinhos da Marvel, Scrapper foi conhecido inicialmente como o Retalhador Ele e os demais Constructicons foram criados por Shockwave, que detinha ainda a parte do poder da matriz de criação Logo em sua primeira ação, iriam construir uma torre de comunicação para transmitir uma mensagem para a Cybertron Contudo, foram atrapalhados pelo caminhoneiro Bomber Bill e alguns Autobots Em outro momento, foram encarregados de sequestrar Buster Ruchwick Porém, Saldrave percebeu que o restante do poder da matriz de criação estava na cabeça do garoto Então, mudaram os planos Numa ação furtiva, os Autobots conseguem os dados do processo de combinação dos Constructicons E mais tarde, com Megatron, acabaram enfrentando os Dinobots No arco da viagem do tempo em que Galvatron retorna para o passado, Scrapper e os demais ficam sob o comando do tirano para construírem a arma gigante Mas, esse tendo os planos frustrados, os Constructicons voltaram ao comando de Megatron Por fim, durante a luta na lua entre Blaster e Greenlock, Scrapper e os demais tiveram a missão de recuperar o resto de vários Decepticons que haviam sido derrotados Nos quadrinhos do clube, pela fanpublications, no arco Crossing Over, que segue a continuação dos quadrinhos da Marvel americana Megatron havia sido ressuscitado 15 anos após a Batalha de Claw Tendo parte do seu exército restaurado e entre eles Scrapper e os Constructicons Essas histórias são referentes justamente ao início da linha Classics Onde o visual dos robôs condizem com as releituras lançadas a partir de então Na trama, eles haviam capturado o Landquake, que dizia ser de outra linha de tempo Scrapper realizou uma pesquisa e constatou que poderia ser verdade o que o prisioneiro dizia Ainda mais baseando-se nos estudos que havia feito de Unicron sobre mundos paralelos A partir disso, eles seguem uma anomalia de energia na América do Sul, onde acabam confrontando os Autobots Já na Dreamwave, Scrapper teve seu perfil no catálogo Morden Misty Ivy Esteve presente no arco Arriffin, com os demais Constructicons 9 milhões de anos atrás Lá em Cybertron, apresentando seu modo Cybertroniano, que era muito bacana Ele havia sido encarregado de calibrar os motores planetários de Cybertron para transformar num planeta bélico Mais tarde, surgiu a tecnologia de combinação, porém os Constructicons não se aliaram a grupo nenhum Evitando uma corrida armamentista perigosa Porém, foram secretamente recrutados pelo líder dos Ultracons, Frat Bat, atacando os Frackers Milhões de anos mais tarde, já na Terra, Scrapper esteve com os demais Constructicons durante o Conflito de São Francisco E após o incidente, suas peças ficaram com o Comando de Defesa da Terra No crossover Transformers e J. Joe's, os Cobras desenterraram os Transformers e tentaram controlá-los Mas o Jack Bumblebee consegue reverter o quadro E Scrapper, junto com o Hulk, decidiram que iria matar a Mindbender Porém, foram interrompidas por Sunwave e seguiram para o confronto contra os Autobots Na IDW, Scrapper esteve presente no arco A Origem de Megatron Onde estava sempre criando uma arena nova de combate para os torneios que aconteciam E testemunhou a brutalidade de Megatron quando este executou os Inspetores Autobots Fastback e Bumper Durante o período da Grande Guerra, ele esteve no comboio que foi interceptado por Optimus Prime e Arnold Hyde sendo capturado E milhões de anos depois, já no arco ao rei o Megatron Scrapper e os demais Constructicons já possuíam a tecnologia de combinação E fizeram um grande ataque à cidade de Nova York E acabaram se aliando a Starscream durante a rebelião Após o encerramento deste arco, Scrapper foi separado de seus colegas e resgatou o Thundercracker Para mais tarde ter um último confronto com Spike Whitwick E esse assassinando o líder dos Constructicons Este fato desencadearia uma série de consequências em relação ao devastador E ao amigo dos humanos dos Autobots Mas deixamos o link da TransformersComics.net Que é o pessoal que traz as HQs traduzidas para o fandom nacional Nos games, Scrapper esteve presente no jogo do Playstation 2 Transformers Tataque Também fez parte de Transformers Battle Tactics Tendo duas versões, nas cores originais e na G2 Participou de Transformers Devastation E mais recentemente em Transformers Earth Wars Seus toys teve sua versão da G1 lá na década de 80 Que veio a ter um repente amarelo nos anos 90 Depois disso um repente também em cima do molde da linha Energon Qual foi lançado dentro da linha Classics E também teve o nome utilizado em um dos toys da linha Revenge of the Fallen O segundo filme live action dos Transformers Como um dos componentes do devastador Em séries animadas ele teve uma rápida aparição como drone na websérie Combiner Wars E o nome Scrapper ainda foi utilizado para um personagem em Transformers Animated Onde ele foi bastante estereotipado como operário de construção Mas ainda assim ficou um personagem bem legal Scrapper sempre foi um dos meus constructicos favoritos E achei bastante ousado terem dado um fim a ele nas HQs Ainda mais como ocorreu Mas ainda assim sempre ficará marcado sendo aquele trator Que apareceu nos desenhos das manhãs da minha infância Acompanhado de um monte de veículos de construção E para amanhã a gente vai falar aí obviamente da sua versão Combiner Wars Que é a versão oficial mais recente lançada até então Foi vendida aqui no Brasil Mas de repente você está correndo atrás de algum item Que não consegue encontrá-lo mais nas lojas Então pode fazer aquela encomenda conosco Pode ser bestiéra, pode ser anime, turnpile De repente algum personagem do filme Putz, queria aquele toy lá do terceiro filme Que não apareceu aqui no Brasil Não acho ele no Mercado Livre nem no AliExpress Aí bateu o desespero Manda um e-mail para a gente aqui ó Transformers.overdrive.gmail.com A gente faz aquele orçamento sem compromisso E você de repente consegue completar a sua coleção Então vamos se programar O que tem essa semana? Amanhã às 8 horas a review do toy Quarta-feira às 8 horas lá na nossa página no Facebook A galeria com várias fotos aí Com outras comparações que a gente faz Além daquelas mostradas nos vídeos Quinta-feira A gente tem drops de novo Fechando o mês de fevereiro Então aí toda a programação semanal Aproveite para nos acompanhar nas redes sociais Facebook.com.br Transformers Overdrive Participe da promoção É a última semana Para ganhar um Dalvatron Tintas Return Class Semana que vem Terça-feira dia 28 Ao vivo Aqui às 20 horas A gente vai fazer o sorteio Para saber quem foi o sortudo Então ainda dá tempo de participar Corre lá No Instagram também é Transformers Overdrive E no Twitter TF Overdrive Então você tem aí toda a sua programação Nossas redes sociais E nosso e-mail de contato Deixe seus comentários Você já conhecia a história do Scrapper? O que você achou? Qual constrúcio foi o seu favorito? Então uma boa semana para todos E como a gente sempre diz Menos treta e mais colecionismo Logo mais Tem mais Até